Um dia lá na Judeia, um homem chamado João Clamava no deserto, que era o gente a conversar Clamava no deserto, que era o gente a conversar Viva João Batista, viva o Pernambuco Porque João Batista anunciou o Salvador Porque João Batista anunciou o Salvador João denunciava os crimes, a todos ao rei, ao plebe Dizendo que o Messias traz justiça ao rei no céu Dizendo que o Messias traz justiça ao rei no céu Viva João Batista, viva o Precursor Porque João Batista anunciou o Salvador Porque João Batista anunciou o Salvador